E sendo assim, como já tomaram posse aqueles que irão administrar a cidade pelos próximos quatro anos, nós viemos às ruas saber o que a população vê como prioridade para o município de Rio Claro. Eu acho que a educação é uma das prioridades aqui, que o Rio Claro precisa melhorar muito ainda. É regularizar algumas escolas que estão irregulares, como a falta de professores em berçário, que é uma falta muito grande. A gente faz projetos com as crianças, fazer elas praticarem esportes diferentes, não só futebol, tem tênis, basquete. Tem muito buraco na cidade, lá no Jardim Novo Hum, que eu moro lá, tem um monte de buraco para reformar o asfalto. Eu acho que emprego, planejando bastante de emprego aqui em Rio Claro. Saúde, educação, a limpeza da cidade que está bem precária também. A rua está cheia de buraco e a saúde também. Saúde é pecado mesmo.